Bate outra vez, com esperanças o meu coração Pois já vai terminando o mirão, enfim Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim O queixo e as rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam Um perfume que roubam de ti Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhavas meus sonhos Por fim Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar Para mim O queixo e as rosas Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Mas que bobagem as rosas não falam Por fim Por fim Queixo e as rosas não falam Mas que bobagem as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubam de ti Do perfume que roubam de ti O perfume que roubam de ti Se viro